Amigos do programa do Pacheco, me encontro aqui na delegacia, esse cidadão aqui bem na porta da delegacia. Você é segurança, patrão, aqui não? Não. O que você tá fazendo aqui? Rapaz, eu tô aqui porque um caboclo tá comendo meus frangos tudinho lá no interior e aí eu quero falar com o delegado, né? O cara comendo seus frangos. É, tá pegando de Arapuca. De Arapuca, fazia tempo que eu não via falar em Arapuca. Ele arma Arapuca pra pegar seus frangos. É, e depois... Por enquanto ele tá comendo seus frangos. É, por enquanto ele tá comendo seus frangos e corre lá pra casa do senhor de Macumba e corre pra lá e se esconde pra lá, que ele mora lá, né? Ele mora na casa do senhor Macumba. É, eu pedi pra ele botar o ladrão pra fora, né? Mas ele não... Senhor Macumba. É, pra ele botar o ladrão... O nome do homem lá é senhor Macumba. É, senhor Macumba. Ele botar o ladrão pra fora e ele não botou, entendeu? E agora? Agora eu vou procurar a justiça e ir pra delegacia pra ver se o delegado tem mais devidas providências. Porque se ele não tem mais devidas providências, aí eu vou falar com o juiz, entendeu? Tá certo. Ninguém, ninguém merece. E você mora em qual interior? Nós estamos trabalhando aqui nos macacos, que é a propriedade de Zé. Macaco. Zézão Vaquilho. E esse cava que tá comendo seus frangos, quem é? É, você é um que mora na casa do Macumba, um senhor de Carioca. Carioca! Comendo frango também. Você sabia que existe uma raça carioca? Existe, por isso que ele tá comendo. É por isso que ele tá comendo, que é a raça da minha irmã dele. A raça carioca. É, a raça carioca, quando a gente reclama, eles acham ruim, correm pra querer brigar, pra tá com ameaça. Esse carioca comendo o frango carioca. Comendo os frangos carioca. Escondendo na casa do senhor Macumba. É, correndo pra casa do senhor Macumba e pra casa do senhor Miguel, que é o outro lado, os dois, que é de um lado e eu fico no meio, entendeu? Quando ele come numa casa, ele come na outra, que ele não tem onde morar. Paz, e agora você vem aqui na delegacia? Vem pra delegacia, por quê? Pra ver se o doutor toma as providências, que se ele não tomar as providências, vai ser pra se eu falar com o juiz, né? Porque eu não... E procurar outras autoridades. Seu nome? O meu nome é Leó. O meu nome é Leozinho, mas o apelido é Leó. Ah, olha, Leó. Leó, o seu apelido é Leozinho. O nome é Leozinho, mas o apelido é Leó. Olha, estamos aqui na delegacia de Coruatá, confusão por cima de confusão. Não pode criar mais nada, rapaz, que a pessoa vai... Você tem pato lá? Não, os patos eu mandei pro Morro Grande, por outra fazenda... Peru. Eu mandei pro Morro Grande, por outra fazenda nossa. Aqui tá só mesmo os frangos aqui no Macar. Fazendeiro, olha, rapaz. Pois é, e aí a pessoa tá me perseguindo. Todo frango que eu levo, esse rapaz come. E leva pra casa do seu Macumba. E leva pra casa do seu Macumba, pra casa do seu Miguel. Aí a gente vai falar, a pessoa vem com o Bradesa, aí eu procurei a delegacia, né? Tá certo. Toma as providências. Muito obrigado. Já fez a denúncia. Fiz. Você quer providência. Eu quero as providências. Ah, como é o apelido dele que você diz? É, o Macumba. Eita, mano. Macumba, vem cá, vamos pra cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, você sabia que ele tá ali chamando, que o senhor é, como é o nome dele, o apelido? O carioca tá morando. Não, o apelido desse aqui? Macumba. Macumba. Diz que o seu apelido é Macumba, que o senhor é o macumbeiro. Não, não, não. Isso é só apelido, não sei fazer nada. E esse cara mora na casa dele? Ele não tem casa pra morar, ele vive lá numa casa lá. Ele diz que é na casa dele, ele diz que é na casa dele. Não, ele vive trabalhando lá, mas eu acho que ele não tem casa lá, não. Tu tem casa, essa casa é tua? Quem? A casa que tu mora toda? Ele tem trabalho de empregado, né? Então tu não tem casa. E ele mora com esse cara? Mora com esse cara. A gente bota uma pessoa na casa da gente pra morar na casa da gente, a gente tem que ter condição de sustentar ele. Mas tu acha que ele tem um caso com ele? É claro que ele correu pra lá. Como eu não corro pra tua casa? Porque eu não tenho nada contigo. Ele vem lá em casa, esse rapaz vem lá em casa. Mas eu não tenho ele como ele tá trazendo ele assim. Ele vai dizer, ele vai admitir, se ele tá levando pra lá, ele vai admitir. Esse aqui disse, foi na minha cara, que eu tava mentindo. Você tá bem? Se vocês fazerem a filmagem lá, Pachico, eu te amoço pra tu filmar tudo lá, pra apresentar na mesa do delegado e botar esse aqui, que dessa aqui ele não vai escapar, que ele tá com o ladrão lá. Ainda veio dizer que eu tava mentindo, que o ladrão não tava comendo meus frango. Comedor de frango. Comedor de frango, senhor de Carioca, mas o senhor Macum. Ele tá na casa dele, eu mandei ele botar o ladrão. Esse aqui que é o senhor Macum. É, eu mandei ele, eu dei ordem pra ele botar o ladrão pra fora, ele não botou. Quando eu no outro dia, tá com ele, que o senhor Macumba tem com ele. Tá com ele dentro da casa dele, morando mais ele. E quando eu no outro dia de manhã... Aí vem cá, calma lá, senhor Macumba mora com outro homem, é isso? É provável que tá dentro da casa dele. Aí quando eu no outro dia, eu disse pra ele mandar o ladrão embora, ele não mandou. Veio subir lá no cano da minha cerca lá, com uma coisa que ele tem cerca pra remendar. Tava lá fazendo que tava remendendo cerca, no outro dia subia numa ruladrão lá. Pra mim ter subiando, e isso... Como é que ele tava subiando? Era o jeito? Eu não sei fazer não, fazer, ele fazia isso, tá? Por isso, o bando subia aí, rapaz. Ele subia na ruladrão, né? Você via? Você viu eu, tá? Tava no buraco, você viu, você viu? Você pega o microfone aqui, senhor Macumba, vem cá. Ele tá mentindo, né? Ele tá mentindo. Ele tá pondo buraco, eu não tava não, senhor. Mas tava subiando, subiando. Subiando não, senhor. Não tava subiando não, senhor. Eu sou eu. Tu não é homem não, tu te forçamos, tu não tava com o ladrão dentro da casa e tinha mandado embora na hora que eu te mandei. Tu mandou ele embora, eu não tenho prova nem, mas eu tente e disse, rapaz. Tu acha que eu ia inventar mentira, rapaz? Vai tá lhe chamando, você tá mentindo. É, exatamente, desde o começo que ele tá inventando mentira. Eu não toge não, rapaz, vai entrar em casa. Já tinha delegacia, aqui é o lugar que nós queremos. Aqui tu vai pagar os frangos. Quantos frangos, cara? Três, já sumiu imediatamente, um atrás do outro. Três. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Seu macumba, você tá comendo mesmo? Não, senhor. Eu não tenho isso. Eu não tenho isso, meu amigo. É um direito seu. Nós estamos comendo uma coisa com um vagabundo. O mundo ele nega, é um direito seu. Eu não tenho ele lá em casa com um vagabundo. Eu tenho testemunho. Eu tenho que ir, eu peguei no frango. Agora, o seu macumba, você diz que seu macumba vive com outro homem, é isso? É verdade. Dentro da casa dele, comendo. Namora, você acha que é o namorado dele? Não, amor, eu não sei. Os frangos estão comendo. Você é namorado dele? Isso aí eu não sei. Tá mentindo, né? O senhor pode dizer se você está namorando? Tá bom. Nossa, o macumba, quem não deve não treme. Pois é, eu não gosto de estar falando que ele tá querendo fugir. Faz a hora que ele tá querendo fugir, foge logo, aproveita a oportunidade, enquanto tem tempo. Porque tu, além de tu estar com um ladrão dentro da tua casa, ainda tem coragem de dizer que a justiça tá mentindo. Entendeu? Olha bem... Você pode provar que ele é o comedor do frango? Como é que você pode provar? Porque o homem que tava dentro da casa dele, tava armando a arapuca na porta da minha casa, e eu peguei no frango, ele correu pra casa dele. Eu chamei ele pra mandar o ladrão embora, ele não mandou. Foi dizer que eu tava mentindo que o caralho não era ladrão. Como é o nome desse elemento? Carioca. Ixi, rapaz, carioca comendo pra mim. No outro dia de manhã, ele não mandou o caralho embora, veio subir no cano de mercego lá com uma coisa que ele tem seca pra arremendar, tava subindo lá. Subiu aí. Subiu lá, rapaz. Não foi eu. Tu não tem testemunha que foi eu tampar buraco. Tu tem testemunha que foi eu. Eu quero saber se tu tem testemunha que foi eu. Que testemunha? Testemunha é eu que vi. Tu tem testemunha, macho. Tu tem testemunha, macho. Tu tem testemunha. Tu tem testemunha. Tu tem testemunha. O que foi que eu te prometi lá? Tu disse que ia dar um tiro na minha cara se eu não tava devendo nada. Não foi? Pois é, tu falou de dar um tiro na minha cara. Um tiro na minha cara. O que foi? É porque tu disse que eu tava mentindo. Não, tu falou de dar um tiro foi na minha cara. Não, tá bom. Eita, mano. Não, tu quer me ameaçar o que é que tu tá querendo? A minha cara se tu vai pegar é cadeia. E se tu vai pegar aqui? Não, não vê. Quer ameaçar? É, pra tu pôr. Eu quero receitar os frangos com o ladrão. Eu não tô devendo ele. Acaba a confusão, entra um pra lá. Seu Macumba, é o seu Macumba, é o apelido dele seu Macumba. É. Mileto. Não, não, não. Não tem alvo como de Assis. Seu Macumba tá se tremendo pra lhe dar um murro. Esse perninho não é pra fugir da presença da cana, porque ele tá sabendo que a verdade dói. Ah, confusão, entre lá seu Macumba. Olha a confusão por cima de Macumba. Ah, por cima de Macumba. Ah, confusão por cima de confusão. Comendo minhas coisas, tudinho, comendo frango, tudinho. Tudinho, tudinho, tudinho. Quando a gente fala que ele tá mentindo, ele fica desse jeito aí, ó. Fica doidinho. Fica doidinho. Ele mora com outro cara lá. Mora com outro cara lá. Se eu e macho lá fazermos a filmagem lá, aí nós vem botar a filmagem no mesmo delegado, não é mais nem pra ele. Fica doidinho. Tchau.